Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um jogo aqui direto do Rei da Mesa de Endemora 27. Segunda rodadinha, de um lado nós temos Fred, do outro nós temos Andrezinho. Andrezinho BH, você já deve imaginar de qual que é a cidade dele. E melhor de um, será em Last Refugee. Quem vencer, soba a hora pra lá, velho. Pox, o Brasil te ama, ô louco. Olha os caras, velho. Só na maluquice, só na maluquice. Tamo junto, meu querido. Ai, ai, velho. Sabadão, a noite. Sabadão, a noite, a galera tá como, cara? Tá como? Viradaça, mano. Vai ser Red Hunter contra... Contra... Tá elfa ainda? Tá elfa ainda? UFC Brasil, DHZ versus Jungle. Boa! Vamos lá. Vamos lá. Keeper, Keeper... Hum... Não, não tenho tanta... Tanta... Versatilidade nessa matchup. Mas eu acho que Demo Hunter é um pouquinho melhor. Talvez ele esteja esperando que... Seja... Flaid Master. Mas... Keeper... Entre Keeper e Demo Hunter, os dois conseguem fazer uma boa pressão principal. Nossa, que bloquezinho sensacional. Bloquezinho sensacional. Prendeu ali na Wisp no canto e falou assim, tu és lagartixa e sai vazado. Sobe aí na árvore que eu quero ver, mano. Farsi já tá vindo pra fazer aquela pressãozinha básica. Ele deve ter saído de Entangle. Não dá pra gastar Entangle se... Em cima dos Lobinhos. Esse é um problema. Porque se ele gasta Entangle nos Lobinhos, o Farsi vai lá e invoca dois novos. Separa bastante. Faltou muito pouco pra levar aquela Muel. Conseguiu fazer um bom gerenciamento das Wisp's que complicou um pouco... O... Complicou a vida. Com um Dispel você já deixa a vida dos Lobos no mínimo, como você acabou de perceber. Então você tem que... Quando você, com o Farsi vai fazer essa pressão em Elfo, você tem que manter os dois Lobos bem separados pra Wisp não pegar. Isso muda muito o ritmo de jogo. Você percebe aí o quanto que o Andrezinho teve que recuar porque a movimentação já não tava ao favor dele. Já tá indo pra Tier 2. Keeper continua indo sem dó e ele pode pegar. Tem... Headhunter perdidinho por aqui. Conseguiu ficar com a vida baixa. Salva aquela arqueirinha. Mas ele não tá utilizando o Entangle. Levanta os Brócolis. Agora o Entanglezinho vai pra cima. E é por isso que jogar com os Headhunters ao lado não é uma boa escolha. Pode ir pra cima de cada um dos Headhunters. Ele tá optando pra ir pra cima do Farsi. O Farsi toma aquele Entanglezinho. Só que ele tem aquele Scroll de Teleporte. Fredin tentando caçar. Quem era o caçador por aqui? O Farsi que normalmente tem a pressão ao seu lado. Está sendo caçado pelo Guardião da Floresta. Lembrando que eu pego o perdedor nessa partida aí. Olha o Jaffa. Vai pra cima dele. Obrigado pela presença de todo mundo que jogou e está jogando hoje. Sei que dois campeonatos é hard. Mas eu acho que tem muito Warcraft 3 pra vocês acompanharem. Pra vocês jogarem também. Fredin tá perdido com essas arqueiras. Estão passeando pelo mob, velho. Estão fazendo turismo. Olha só quem vai aparecendo por aqui. Já guarda o Staffzinho. Vai pra cima dele. Já teve que utilizar aquele Scroll de velocidade. Corre atrás, corre atrás, corre atrás tipo Speed Racer. Pode virar, pode virar pra cima dos Headhunters que estão aqui nas costas. As arqueiras estão escondidas. Se vai pra cima deles é bom você frear o jogo de Headhunters. Já joga um. Os Headhunters estão espalhados. Estão desprotegidos por toda essa região. Teve que mandar um Denai no segundo herói. Naguinha já vai aparecendo. Pode chegar com aquela flechinha de gelo gostoso, gostoso, gostoso pelas costas. Enquanto a arqueirinha vai fazer. Vai mostrar. Vai mostrar pra que veio por aqui. Já toma aquela Frontier na cara. Mas ele vai conseguir se esconder ali no meio. Tem muita unidade, fora de posição. Gasta toda a mana pra tentar quebrar um pouco do ritmo. Os Headhunters vão caindo um a um. Fica cada vez mais difícil para o Andrezinho se segurar nesse jogo. Já perdeu muito o Headhunter. E Fredinho ainda tem uma condição de vitória ali no mid-game. Ele tá esquecendo de fazer a transição para o... Para Tier 3. Agora ele está fazendo. Tá bom. 100... Steph teve que gastar o teleporte... Basicão ali. O teleporte que você pega quando você treina o seu herói. Mas no geral eu sinto que o Fred se deu melhor nessa pressão por aqui. Taurin como segundo herói é sempre complicado. Porque aqui vai ter Tangle para parar. Aqui vai ter Frosty Arrow. Mas ele tem um bom espaço. Se ele consegue entrar aqui, ele freia gostosos Elfos. Vamos ver se o Level 3 aí vai dar uma boa versatilidade para ele. Taurin recebe os úteis de resistência. Uma Poção 15. Interessantíssima por aqui. Varinha do Vento. Pode neutralizar o Taurin. Se utilizado a tempo, pode deixar ele fora de ação por algum tempo. E tá indo para Ursos. Ursos e Ursos e mais Ursos com Ursos. E Zekomé ali no meio contra um Taurinzão gigantesco. Precisa pegar o Level 3, cara. Precisa pegar o Level 3. Normalmente o Taurin consegue fazer uma boa linha de frente contra... Contra Urso. O Fred vai apostando numa composição um pouquinho mais... Tradicionalista. Com Ursos. Porque você sempre pode apostar com muito... Muito sustain. Os Ursos sempre dão esse fôlego extra. Principalmente quando eles aparecem no meio da partida. Qualquer unidade que estiver com vida baixa, ele chega por aqui e cura pra cima dela. Andrézinho indo pra Tier 3. Não é um bom momento pra ele lutar. Ele tá sem Xamã pra neutralizar o Entangle. E também as Forces of Nature. E cada pick-off vai ser muito bom para o Fred. Ó, o garoto aqui ó. O Voldem esquecido da outra dimensão. Simplesmente morre com um Entangle. Por enquanto não tem o Rank 2. Não é uma condição ainda boa pra brigar. O upgrade ainda está sendo feito. Não é um momento bom. Os Ursos dessa forma são muito fracos. Você precisa deixá-los na forma de urso pra eles conseguirem fazer um bom estrago. No entanto, a cura vai mantendo eles de pé por algum tempo. Mais uma cura, mantém ele por ali. O tiozão do meio de campo ainda tá lutando. Já transforma em urso. Vai pra cima. O Taurin acaba sendo eliminado no último segundo. Já levanta, levanta, levanta. Farsir está sobrevoando. O Celso de Last Refugee vai cair aqui no meio. E já força o teleporte pra sair vazado. Mas acaba perdendo o Taurin, o que é uma perda bem drástica para o jogo dos Orcs. Aqui tem uma boa sequência que ele pode trabalhar. Faz aqui. Faz aqui. Abre expansão. Tem muitos campos ao redor. Dá pra... Não precisa forçar alguma coisa contra o adversário. Como ele perdeu o Taurin, o Fredin sabe que ele vai perder muito recurso pra refazer o Taurin, pra fazer Red Hunter, pra fazer Upgrade. Então ele tá na vantagem. Pode trabalhar essa vantagem em crescer ainda com mais vantagem ainda. Trabalhar com expansão e ficar forçando os Orcs constantemente. Veste dos Magos. O Taurin está pra chegar. Já tá level 3, level 3. Orbe nas mãos. Tarnaguinha. Tô pensando se ele... Opa! Ele pode tentar fazer aqui e abrir a expansão. Pode aproveitar que ele já tá do lado do oponente. Por enquanto... Segue aí. Um jogo bem receoso. Enquanto os Red Hunters já digievoluíram para Berserkers. Graças ao upgrade que foi feito por aqui. Aura de regeneração de mana. Importante. Importante demais. Ele pode começar a trabalhar com expansão, inclusive. Ele tá puxando bastante o Wisp. Acho que pra próxima briga. Porque ele já tá desconfiado que... Ele vai ter que... Quebrar muito com a mana de Xamã. E os dois já vão se encontrando. Lá vem a voz do Amores gritando a Duke! Quem vai precisar disso é justamente o Taurin. Porque ele já tá level baixo por aqui. Muita armadura. Muita regeneração de mana. Cara, o Fred tá com itens de aura incríveis, cara. As auras que ele conquistou são incríveis. Incríveis demais. Porque cada urso aumenta a regeneração de mana. Os ursos tem mais armadura. Cara, tá uma condição muito boa pro Fred, cara. Guarda de ataque mais 12. Do outro lado, Andrezinho já preocupado com expansão. Até foi um bom... Uma boa... Uma boa movimentação do... Do Fred em não ter feito o campo da expansão. Porque era um local meio óbvio onde poderia ser contestado. Fred 1,59. Fred tá nessa vantagem com quase 10 de supply. Onde é que está Naga? Naga e o Keeper estão aqui pertinho um do outro. E... Tá vindo pelas costas. Tem mais um urso passeando por aqui. O engage vai começar em breve. Já vai posicionando. Pode posicionar o urso por aqui. Pronto pra fazer o estrago acontecer. Um urso foi pego fora de posição. Purge atrás de Purge atrás de Purge. Vai ter que forçar o teleporte muito em breve. Mas ele força o teleporte depois de perder por aqui. Depois de eliminar o urso. É tudo nosso, amores. Olha quem tá chegando pelas costas. Andrezinho. Andrezinho quer lutar. Andrezinho quer bater em linha reta. Vai pra cima da Naga como se não fosse amanhã. Já levanta o Tauri. O Tauri bate o pé no chão. Será que cai essa Naga? A Naga tá com a vida muito baixa. Será que consegue utilizar tempo? Não consegue utilizar nenhum. Isso é tempo. A Naga está no chão. Enquanto o Tauri vai tentando segurar mil e um ursos. Ele tá sendo o dono do zoológico que os elfos nunca conseguiram assumir. Andrezinho vai voltando na briga. Graças a Plan de Lost. Graças aos Headhunters milionários de DPS. Vão chegando como se não houvesse amanhã. Fredin, Fredin, Fredin. Entrega algumas vantagens numa briga só explosiva. As forças dos jogadores estão sendo atacadas. Acaba levando o Tauri do oponente. Mas o level 5 tá ali, Farsir. Tá forte. Vai levando cada um desses Headhunters. Vai batendo a retirada também. Tem que tomar cuidado com a mana dos xamãs. Porque cada purge é um pick-off pesadíssimo. Tá lutando aqui do lado da taverna. Talvez pra trazer a Naguinha em qualquer momento. E nesse mesmo tempo nós temos aí um menino maluco. Vindo. Diretamente. Seguindo aqui na Twitch. Muito obrigado. Andrezinho. Exposto por aqui enquanto tá fazendo campos. Os xamãs vão sendo dissecados. Destruídos. Aniquilados pelos ursos. Olha essa briga de urso, meu amigo. É briga de urso contra briga de lobo. É briga de floresta. É rinha de floresta por aqui. Olha só. Faltando encaixada em cima do farcir. O farcir simplesmente chega a ser dissecado, mano. O urso só pulou em cima dele. Fez um fatality. Fez um fatality em cima daquele farcir. Complicado, complicado, complicado. Mas ainda tem a Loser's Bracket. O Andrezinho vai jogar contra o Japa. E bora acompanhar por aqui porque vai ser Fred contra Genê, se eu não me engano. Tchau.